Dente, sim, eu estou sem dente Porque a raiz não estava soltando Então meu dente não estava soltando Mas não dá nem pra ver, você tem uma boca na boca É, porque a raiz estava soltando Então a Ai, a dentinha Ela teve que arrancar Doeu só um pouquinho Minha mãe estava conversando Ela nem sabia que ia arrancar o dente hoje Ela achou que ia ser no outro dia Aí ela chegou e ela foi tipo Ai meu filho, desculpa Mas voltando ao vídeo Oi, divertidos, tudo bem com vocês? Nós estamos fazendo diversão E eu sou a Lua E hoje nós estamos aqui para fazer o desafio da canela É assim, cada um vai ter uma colher bem cheia de canela E quem comer mais rápido Ou quem não conspira Vence o desafio Eu vou vender E antes de começar Eu vou mandar os beijinhos especiais Um beijinho para o Arthur do Grupo Heróis Para a Nicole Barbosa Para a Julia do Grupo Heróis Um salve para o Gustavo do Grupo Heróis Canal 3 Amigas Sara, Gabriela e Daiane Ana, Beatriz E Thalita Thalita é a nossa amiguinha que foi na festa da Lele Um beijo, Thalita Então, se vocês querem assistir Vem pra gente Ai meu Deus A produção está enchendo as colheres Ai, a galera Não, tem que ser bem cheia Foi? Ai meu Deus Mais um pouco Ai meu Deus Ai meu Deus, eu acho que o meu tem mais Não mãe, o meu tem mais Não tem não Tem, o meu tem mais Então vamos lá Cinco, não Então vamos lá Cinco Quatro Três Dois Queima muito Tá queimando até agora Tá ardendo muito E o pior é que quando eu fui comer Eu tremi e caí na canela Dando a minha água Ai agora eu tô bebendo água com canela Mas a Amandinha não tá aqui Porque ela tá passando mal Porque a canela queima muito na garganta dela Ai ela ficou mal Mas então Se vocês gostaram Deixem seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal aqui embaixo Nas nossas redes sociais E-mail O nosso Instagram É Na verdade o meu Que a Amandinha não tem É tridiversão Não, pera É por mais lua É lua, eu tô mais ao contrário E o nosso musical é tridiversão com dois atos Então segue a gente lá E um beijo Até a próxima Beijo, não gostei Não faço esse caso Rá Rá Tchau 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 Tchau